cresceram 35%. Juntamos a esta menção o professor João Mardo Matos, exatamente alguém que está muito contente com esta notícia da nova School of Business. Muito boa tarde, obrigado por ter saído o nosso convite. Como é que recebe mais esta, digamos que esta, concordância com a qualidade do ensino das instituições portuguesas? Primeiro que tudo, muito boa tarde e obrigado pelo convite para estar aqui. Eu acho que é particularmente importante olharmos para este ranking com tudo aquilo que significa. O Financial Times é uma indústria, na verdade tem 12 rankings diferentes, um dos quais o da formação de executivos, como a peça referiu, mas que não é este que foi anunciado hoje. Este é para os mestrados em gestão, para a experiência... Estamos a falar dos gestores. Estamos a falar de mestrados em gestão, para a experiência, portanto para pessoas sem necessariamente grande experiência profissional anterior. A formação de executivos é uma outra coisa, é um outro ranking que já foi feito. É importante, porque neste mestrado, que é um mestrado global, onde aparecem escolas da Índia, não é só da Europa, portanto, de todo o mundo, da Ásia, da Oceania, do Sidney está lá também, Portugal é um dos poucos países que tem três programas de mestrado neste ranking. Portanto, é um ranking que não classifica escolas, mas classifica programas de mestrado. E nós temos três programas de mestrado. Ou seja, o critério para este ranking qual é? Não é só a empregabilidade? Não. Este ranking usa cerca de 20 critérios diferentes, com pesos diferentes. Ou seja, é um ranking feito com alguma metodologia científica? Com alguma metodologia, sem dúvida, e bom senso. É um ranking que mede, sobretudo, o ajustamento, ou tenta medir, é obviamente criticável, mas tenta medir o ajustamento até que ponto é que o programa e o currículo apresentado pela escola satisfaz os anseios, por um lado, dos alunos que vão cursar esses programas e do tecido social que emprega esses alunos. Portanto, há em jogo empregabilidade nesse sentido mais lá. Pois é, porque eu hoje li que a Católica é quem oferece, segundo este ranking, a Católica é quem oferece, digamos que o melhor mostrado de gestão, mas a da nova é o que garante melhores salários. Traduza-me lá isto. Eu explico. É esse o problema. O ranking não é de escolas. A Católica tem um mestrado, e aliás, que está de parabéns, porque subiu 12 posições do ano passado para este ano e conseguiu colocar-se ali entre a 53ª posição onde nós já estávamos desde o ano passado. E, portanto, é um esforço notável e que nós podemos, em primeira mão, garantir que é um esforço notável porque nós sabemos bem o que temos que garantir e assegurar para estar a esse nível. Mas a nova tem um outro mestrado de gestão que é um mestrado verdadeiramente internacional de gestão. É oferecido pelo SEMS, MIM. E esse mestrado que a nova oferece está em sétimo lugar no mundo. É o mestrado que está nos top ten e esse mestrado garanta ao final de três... Garanta, é uma maneira de dizer, a estatística mostra que o salário médio ao final de três anos de formação é de 62 mil dólares, enquanto que o salário do mestrado regular, de excelente qualidade, diga-se, da católica e da nova, tem um salário médio ao final de três anos de cerca de 37 mil dólares. Portanto, basicamente... Imagino que a procura deste mestrado seja cada vez maior perante estes resultados. É evidente que isso acontece. Para lhe dar uma ideia, nós no ano passado, quando este ranking foi feito, tínhamos inscrito nos nossos mestrados 285 alunos e neste ano escolar que começou, portanto, esta semana, nós temos 425 alunos inscritos, o que significa um aumento de 50%. E quantos tiveram que ficar de fora? Muitos, porque... Qual é o rácio entre os que entram? A procura aumentou 37%. Então, a procura aumentou 37%. Entre a procura que aumentou 37%, houve um aumento muito grande de qualidade dos candidatos também. Portanto, nós conseguimos assimilar um acréscimo de 49%, parcerizado, e destes tivemos estrangeiros, subiram de 73% e 22%, ou seja, os estrangeiros... Era isso que eu ia perguntar. Qual é a porcentagem de candidatos, e neste caso, alunos ou frequentadores do mestrado, estrangeiros? Então, é isto. Subiram de 73% para 122%. Portanto, nós, atualmente, temos inscritos no mestrado este ano, na altura em que falamos, 425 alunos, dos quais 122 são estrangeiros, e subiram de 19% para 37 nacionalidades diferentes. Portanto, temos uma diversidade enorme de alunos estrangeiros. 122 para os 425%, como vê, ainda sobra 300 lugares para alunos portugueses, porque, afinal tudo, da nova School of Business Economics é uma escola portuguesa, em Portugal... Mas a maior parte dos alunos portugueses, desculpe interrompê-lo, por vós, formados, a esmagadora maioria de Irmiá vai para o estrangeiro, não fica a aplicar os seus conhecimentos e a sua mais-valia em Portugal. Eu não digo a esmagadora maioria porque não é verdade. Muitos vão para o estrangeiro, portugueses e estrangeiros. Os estrangeiros têm uma naturalidade, uma facilidade natural de ir para o estrangeiro. Os portugueses, alguns vão para o estrangeiro, de facto, muitos vão para o estrangeiro. Mas isso será a maioria ou não? Não tem esse dado. Eu vou-lhe classificar isso. Não é a maioria que vai para o estrangeiro. Mas há muitos que ficam em Portugal, mas com projetos no estrangeiro. É um exemplo típico que eu lhe posso dar. São alunos que ficam em empresas de consultoria aqui em Portugal, mas que têm projetos em Moçambique, ou no Brasil, ou em outros países. Portanto, estão sediados em Portugal, mas estão numa empresa de consultoria multinacional, que portanto têm projetos e passam às vezes seis meses por ano ou mais fora de Portugal. No mestrado, como disse, que o ordade mínimo, depois que se consegue andar à volta dos 102 mil... Eu falei do ordade médio. Médio. Não mínimo. Não mínimo, despeço, desculpa. Era o fêmeo. O ordade médio de 102 mil dólares é necessariamente um mestrado com custos. Qual é o custo do mestrado deste? Nossos valores atuais, para o mestrado regular, que são três semestres, eu creio que ronda os 8.100 euros. Portanto, são... Esse é regular, quer dizer que há um que não é regular. O SEM... Portanto, este que estou a falar do mestrado, o tal que ficou em 54º lugar, no ranking, ok? Custou 8.100 euros. O SEMS significa que a pessoa faz, não um ano e meio, mas faz o primeiro ano do mestrado regular e depois tem mais um ano adicional, que é a parte de gestão internacional do mestrado, que está ligada a essa aliança. Então, ele paga, digamos, 5 mil e poucos euros para o primeiro ano e paga mais 10 mil euros para o segundo ano. A Nova, sendo uma escola pública, tem uma política muito clara de... Portanto, cobra as propinas que deve cobrar de uma forma competitiva no mercado, onde nós estamos a competir, na verdade, é com as melhores escolas da Europa. Portanto, temos que cobrar de acordo com isso e ainda assim temos um custo relativamente metacível. Mas temos uma política, e isso é importante, de dizer, no contexto atual de crise que nós vivemos, temos uma política de subsidiar e de dar bolsas substanciais para os melhores alunos e mais competitivos. Nós chegamos a dar bolsas de 90% aos nossos alunos de mestrado. Muito bem. Muito obrigado. Fica aqui o testemunho do professor Amaro Matos, um homem orgulhoso neste dia da International Nova School of Business. Muito obrigado.